Pois é, esse é um assunto talvez que gere boas discussões como gerou, que veio aí do caso da Ashley de Resident Evil 4, que no Twitter a galera ficou falando muito disso basicamente boa parte do dia, tá? Teve uma matéria lá do The Enemy que fez com o seguinte título, que a Ashley é insuportável mas o problema é maior, porque o arquétipo de donzela em defesa deve ficar no passado. Essa matéria fala um pouquinho sobre o aspecto, o arquétipo de donzela que a Ashley tem, como em muitos jogos a gente tem no Mario aquele negócio que reforça que o homem precisa salvar a donzela, a moça e porque que isso deveria ficar no passado do Resident Evil 4. O problema é que o Resident Evil 4 eu acho que é o pior exemplo disso, cara. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, eu vou dar minha opinião, se livre para discordar de mim, deixar aqui nos comentários, mas vamos falar sobre o arquétipo da donzela em Resident Evil 4 com a Ashley e o porquê que ela é insuportável e não é por isso. E não se esqueça de seguir nossos grupos de promoções aí na descrição, vambora. Bem, o arquétipo de donzela é algo bem comum nos jogos mais antigos aí, hoje isso de certa forma vem mudando bastante, a sociedade muda, as coisas mudam, é normal. E a gente tinha essa coisa muito dos anos 90, né, do arquétipo de reforçar que o homem precisa salvar a moça em perigo, principalmente Mario, né, eu acho que é o maior exemplo disso, né, de você salvar a princesa e etc. E esse arquétipo vem sendo abandonado aos poucos ali, né, a minha opinião é o seguinte, mano, faz o jogo que tu quer, maluco. Eu sou uma pessoa muito assim, eu tento ser o mais tranquilo possível, cara, eu sou a favor da liberdade de você criar a obra que tu quer. Se tu quer, sei lá, em 2022 fazer arquétipos de personagens masculinos salvando moças, faça, meu amigo. Se você quer fazer um jogo ali que mostra problemas sociais, que mostra preconceito contra as pessoas, um tipo de orientação sexual, ou alguma coisa relacionada à raça, por exemplo, seja livre por isso, né. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, eu vi um monte de gente retear o Ludo da Ludo da Voz Parte 2, eu adorei aquele jogo, eu não tô nem aí, cara. Tocou com ela e lésbica, se colocou uma personagem que é trans, mano, isso não me atrapalha em fazer uma narrativa boa. É, o autor ali é livre pra fazer isso, ele faz se ele quiser. E também, se o cara quer colocar o arquétipo desse, ele é livre, se ele quer colocar um jogo de personagens ali femininas com não tantas vestimentas, mano, ele é livre pra isso. Você é livre pra consumir o que você quiser, e as pessoas são livres pra criar a obra que elas querem. Claro que você é livre também pra você criticar essas obras, sem problema nenhum também. E essa matéria, embora que eu não concorde com o que a autora falou aqui, ela também é livre pra expressar a sua opinião, tá. Então, o meu objetivo não é atacar as pessoas, sem os argumentos aqui, que eu acho que isso não cabe, esse tipo de argumento, com Resident Evil 4, sabe. Porque não é um bom exemplo. Aqui fala, né, que a Ashley, ela foi reduzida ao papel de uma donzela em defesa, ela é reduzida ao papel de uma donzela em defesa, né. E os jogadores ali começaram a odiar a personagem, tá. O problema disso é que a galera odeia a Ashley, não é pelo fato de você ter que salvar a Ashley, de ela ser uma donzela em defesa. É porque a forma como ela foi aplicada como donzela em defesa é ruim, eu não acho muito boa, sabe. Ela não é muito boa no quesito de inteligência artificial, ela não é muito boa no quesito das falas que se repetem muito, que deixam o jogador estressado, tá. Então, se ela tivesse uma inteligência artificial melhor, se ela fosse um pouco mais ligeira, mesmo sendo uma donzela, daria pra aplicar, né, uma personagem que conseguiria escapar mais fácil, conseguiria ficar um pouco mais útil, ainda assim, sendo uma donzela em defesa, tá. Então, o maior problema da Ashley, pra mim, é na questão de desenvolvimento de código dela, sabe. O problema dela é software, basicamente. O problema de inteligência artificial, um problema de poucas linhas de falas quando ela é presa, né. Enfim, isso é algo que a gente espera que vá melhorar no Resident Evil 4, porque é uma reclamação muito dos fãs. A reclamação dos fãs nunca foi, né, dela ser indefesa. Ninguém nunca quis que ela fosse uma Ada, por exemplo. A gente só queria que ela fosse menos ruim de lidar, sabe. Menos complicada, a gente conseguia se concentrar um pouquinho mais no jogo e ela saber se virar um pouquinho, coisa que a inteligência artificial não ajudava tanto, tá. Agora, a questão dela ser uma donzela, né, e ela fala que ele sempre ajuda e que a gente esperava que a Ashley, né, a autora fala que espera que a Ashley evolua na história um pouco, né, e que não fique sempre falando soluço com voz de choro, sempre pedindo por sua ajuda, blá 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 blá, né. Só que, cara, a gente precisa lembrar uma coisa, cara. Vamos supor, a gente aqui, que vive num mundo normal, né, você trabalha ali e tal, no seu dia a dia, você vai pro seu trabalho, pega um ônibus e volta pra casa. Se tu é sequestrado por um bando de cara louco, com as pragas ali, cheio de pragas, negócio louco pra uma vila, cheio de bicho bizarro te caçando. Meu amigo, você vai ser muito mais covarde que a Ashley, eu garanto, eu seria. Eu acho a Ashley super corajosa ainda pelo papel que ela empenha, porque a gente, eu tô falando de gente que vai e trabalha e tal. Tu imagina uma mina que é uma patricinha filha de presidente e que provavelmente toma Nesquik do café da manhã. Mano, não tem como, cara, como que essa menina, ela vai ser forte no jogo? Ela vai ter algum tipo de utilidade, tipo, uma utilidade, um desenvolvimento rápido, assim, pra ficar mais corajosa. Ia ficar muito não natural, sabe? O jogo se passa num período curtinho ali, né? E não tem como o personagem se desenvolver a ponto dela ficar, tipo, um ajudante do linho ali. É impossível fazer isso e se fizesse isso ia ficar muito, tipo, ia ficar engessado. Ela não é uma menina treinada, ela não é uma menina que sabia das coisas ali que estão acontecendo. Ela foi envolvida no meio daquilo tudo, ela foi sequestrada. Ela é só mais uma adolescentezinha, cara, com medo da vida e totalmente sem noção de perigo nenhuma até esse momento. Ela provavelmente nunca passou por nenhum tipo de perigo na sua vida até agora. Então é óbvio que ela vai ter voz de choro, é óbvio que ela vai ficar gritando, ela vai ficar chorando, ela vai ficar morrendo de medo o tempo todo, maluco. Isso faz total sentido, não tem como isso ser diferente na personagem, tá? O que dá pra ser diferente da personagem é ela ser tudo isso, mas não atrapalhar o jogador tanto pra o jogo ficar num fluxo bom, sabe? E é isso que o Resident Evil 4 peca um pouco na questão da personagem. E você reclamar dessa questão do arquétipo das personagens femininas e donzelas acabar nos jogos, no Resident Evil eu acho que isso é o pior jogo pra você fazer esse tipo de exemplo. Porque é um dos jogos antigos em que focou muito aí em protagonistas femininas poderosas, cara. A gente tem a Ada, a gente tem a Jill, a gente tem a Claire. A gente tem essas personagens salvando personagens masculinos também, diversas vezes na franquia, cara. Então você falar que tem uma personagem feminina, uma donzela, né, reforça esse arquétipo. Cara, no Resident Evil 4 e nos outros Resident Evil eu acho que é o jogo que menos faz isso. Se for pra lembrar, assim, tipo, é um jogo que tem personagens femininas extremamente poderosas, que estão sempre ajudando ali e às vezes muito melhores que alguns personagens masculinos. Então é muito complicado você falar isso. Eu acho que no Resident Evil isso não combina. E parece que, tipo, a pessoa que fala isso, ela só jogou o 4 e olha lá, porque o 4 ainda tem a Ada, cara. Não tem muito como você falar isso, sabe? Eu entendo que de fato existe esse arquétipo, tá? Principalmente nas obras mais antigas, ainda hoje existe, né, mas Resident Evil 4 não tanto, cara. Não é bem assim e não é nada a ponto, eu acho, de incomodar a pessoa pra escrever uma matéria dessa. Então, pra mim foi algo meio que, tipo, aquele quadro do Michael Kielster lá, Militantes que militaram errado. Não deu muito certo, né? A maioria da internet ali discutiu e ficou ali, né, contra a maior parte do artigo, porque realmente parece que foi um pouco forçado. Parece que foi um pouco ali exagero pra tentar chamar uma atenção pra um título, pra uma matéria, mas que o conteúdo em si não fez tanto sentido, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a minha opinião, tá? Eu acho que esse espécie de arquétipo da Ashley é totalmente normal, dado o background da personagem, né, ela é uma personagem indefesa de qualquer forma, mas Resident Evil compensa você com várias outras personagens femininas extremamente fortes. Então, cara, não tem como, cara, pra mim não tem como reclamar dessa questão da Ashley, a não ser você reclamar da inteligência artificial, dela ficar gritando a mesma frase o tempo todo, que é chato, né, no geral é chato mesmo. E eu acredito que eles vão melhorar isso no 4, mas eu não acho que eles vão transformar a Ashley, sei lá, numa Jill da vida, porque não tem como ela evoluir tanto num período tão curto de tempo. Mesmo que ela não fosse chegar numa Jill, se tornasse uma garota mais poderosa, mesmo assim, cara, até pra ela manejar algumas coisas é muito complicado. O jogo já força um pouquinho, até do meu ponto de vista, a evoluir, ela fazer algumas coisinhas um pouco corajosas ali, algo que eu acho que uma pessoa normal não faria também, tá? Então, basicamente essa aqui é a minha opinião. Sinta esse nível pra deixar nos comentários o que você quiser. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popóveis, e tchau!